Os gatos amarelos nunca terão uma cor amarela definida, por isso podem ser amarelos com brancos ou completamente amarelos. Eles têm um M na testa porque o cruzamento genético de gatos domésticos com gatos selvagens africanos, europeus e asiáticos, fazem com que gatos amarelos e malhados possuem este padrão na testa. E a personalidade de um gato amarelo é doce, sociável e mais gentil do que entre outras cores em geral. São gatinhos que sabem receber bem os convidados, e eles tendem a ser bulosos e preguiçosos como o famoso Garfield, que segue a risca esta peculiaridade. No entanto é importante observar que os gatos desenvolvem isto, de acordo com sua individualidade e criação. E também o gato amarelo tem um significado espiritual, pois eles representam a energia solar, que simboliza alegria, riqueza, prosperidade e coragem, e nos ajuda a focar em nossos objetivos de vida. E aí